Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né gente? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, viu? Gente, vou fazer uma sopa, vou fazer uma sopinha pra gente tomar aqui no jantar porque a gente também cansa de comer só lanche, 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 né? Então a água já tá quente aqui, ó, eu vou fazer uma sopinha de legumes, bem gostosa Ó, aqui ó, eu já cortei batata, abobrinha novinha, tomate, inhame, que é isso aqui, ó Tá? Inhame, muito bom isso aqui pra saúde Cente, cenoura, pimentão, mandioquinha, salsa, chuchu É, chuchu Só E a batata, né? Um tomate, um pedaço de pimentão E aqui tem meia cebola cortada, eu vou pôr um fio de óleo Ó, vou pôr um fio de óleo na panela Coloquei meia cebola Ó, meia cebola aqui na panela, agora vou pôr um pouquinho de... Um pouquinho de tempero, ó, meu tempero que é alho e sal Viu, pessoal? É sal e alho, tá bom? Agora eu vou deixar dar uma... Uma refogadinha aqui no alho e na cebola Eu vou fazer nessa panela de pressão Que é mais rápido Eu resolvi fazer essa sopinha agora Então não é muito bom a gente comer tarde, né? Comer mais cedo um pouco Apesar de que é uma sopa de legumes Mas é bom jantar mais cedo Ó, pessoal Agora eu vou colocar aqui na panela Os legumes Né? A cebola e o alho já refogaram Bem refogadinho, bem muxinho Então, aqui ó, vou colocar agora Agora os legumes Eu vou pôr um pouquinho de... Eu vou pôr um pouquinho de colorau Tá, pessoal? Eu gosto de pôr colorau Pra não pôr aquela sopa branca, né? Só um pouquinho Aí agora... Agora eu ponho os legumes, ó Tudo cortadinho aqui, tá? Então agora eu ponho a água Porque já tá quente, né? Eu ponho um pouquinho de pressão Pra cozinhar rapidinho Depois da pressão Depois que tiver cozido os legumes Aí eu coloco o macarrão E deixo cozinhar O macarrãozinho Um pouquinho só de macarrão Não vai ser muito não Aí, pessoal, ó Viu? Então agora eu vou colocar a água Vou colocar a água quente Vou colocar a água quente, ó E deixar ferver Aí eu vou colocar a pressão Um pouquinho de pressão, tá? Ó Vou pôr essa leiteirinha de água quente Agora eu vou pôr um pouquinho de pressão Na panela Vou pôr um pouquinho de pressão Na hora que começar a ferver Viu? Pra andar bem rápido, tá, gente? Daqui a pouquinho eu mostro De novo pra vocês, tá bom? Pessoal, ó Os legumes estão cozidos Agora eu vou colocar o macarrão, ó Agora é o macarrão Agora eu deixo cozinhar o macarrão só E tá pronto Vou engrossar bem o caldo, né? A sopa tem que ser com o caldo bem grosso Aquela sopa suculenta Gostosa Né, pessoal? Aí, agora eu vou deixar cozinhar O macarrão Aí eu mostro pra vocês Aí a gente vai degustar juntas Tá bom, pessoal? Pessoal O macarrão já tá cozido Já tá prontinha a sopa, gente Viu? Caldo grosso Delicioso Olha, gente Olha aí, pessoal Olha que delícia que tá essa sopa Nossa Vou deixar cozinhar mais um pouco Engrossar mais um pouquinho só do caldo Viu? Gente Essa sopa aqui A pessoa pode pôr carne Pode pôr frango O que quiser Eu não coloquei nada Porque eu tenho só carne moída É bom também Mas eu gosto mais de colocar a carne em pedaços Né? Igual músculo, gente É maravilhoso A sopa de músculo Muito bom mesmo Então, mas mesmo assim Tá maravilhosa Tá bem gostoso, tá? Pessoal A sopa tá pronta Olha que delícia, gente Olha que delícia Gente Olha só Maravilhosa essa sopinha Tá muito quente Eu deixei aqui Pra esfriar um pouquinho Tá? Pra mim tomar Tá bom, gente? Vocês são servidos A tomar sopinha comigo? Que delícia de sopa Ó, faz aí, pessoal Faz aí Faz aí Ai, que delícia Tô custando esperar esfriar um pouco Vou sopar um pouquinho Gente Tá maravilhosa Tá maravilhosa Deliciosa, gente Faz aí, ó Tá muito quente Não dá nem pra fio Ó, o caldo bem grosso O caldo ficar bem grosso O caldo da sopa, gente É bom A mandioquinha, salsa O inhame Que eles cozinham e derretem um pouco, né? Então embrosta bem o caldo Tá? Gente, por hoje é só O meu vídeo de hoje foi este Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Um beijo no coração De cada um de vocês Faz essa sopinha aí Pra jantar Tá? Faz essa sopinha Pra criançada Que ama sopa Aqui em casa Eu sou igual criança Porque adoro sopa Se deixar eu com sopa No almoço No jantar No almoço De novo Nossa Eu gosto muito Muito, muito E não precisa ter frango Carne Essas coisas não Só os legumes Pra mim Já tá de bom tamanho Né? Bem temperadinha Com gostinho de cebola Gostinho de alho Fica muito gostosa Né, gente? Então, pessoal Por hoje é só Tá bom? Um beijo no coração De cada um de vocês Tchau 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 Tchau